É, deixa o like, deixa o comentário pra engajar, é importante, vocês entendem que quanto mais engajamento a gente tem, mais a gente, né, chega em mais pessoas e assim por diante, sucessivamente, consegue fazer mais vídeos, inclusive, e com mais vídeos você também tem mais conteúdo, então, não se esquece de engajar nesse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, deixa o vídeo rodando até o final, se você não quer assistir ele, caso você fique muito irritado, e, se você quer nos apoiar, apoia.se barra Mise Maria, a partir de 5 reais por mês, ou seja membro aqui no YouTube. E daí você faz parte do nosso grupo de ZapZapson, bora. Rápido aí, você tem 5 minutos pra falar, a sua versão aí sobre... Falei 5 minutos? 5 minutos, razoável. É isso aí, rápido aí. Perfeito, é, primeiro assim, é, é muito, é, sufocante, né, a gente ter que usar... Esse aqui é o liberal, tá? 1.5 era talento. É, um reclamou, outro ok, perfeitamente equilibrado. Os termos, né, que foram criados pelo próprio Marx, né, quer dizer, o próprio termo, o capitalismo, é um termo criado pelo Marx. Da mesma maneira que as regras da sociedade moderna, elas são regras criadas depois da Revolução Francesa, que, segundo o Gustavo, não tem nada a ver, não é o marxismo, mas é o liberalismo que deu origem ao socialismo, ao marxismo, que é a Revolução Francesa. Então, o próprio termo esquerda, direita, socialismo, liberal, esse tipo de coisa, já é um vocabulário revolucionário. Então, assim, eu vou tentar usar as palavras no mesmo termo, pra gente estar no mesmo nível de conversa, mas é muito importante saber que talvez 80 ou 90% das nossas diferenças serão de cunho, é, é semântico, né? O que a palavra representa pra mim é diferente do que a palavra representa... Pelo amor de Deus, o cara quer fazer, o cara quer ressignificar todas as palavras que existem. Tipo, óbvio, é óbvio que em algum momento foi definido que isso é assim, isso é assado, esquerda, direita... Esquerda é isso, direita é isso, né? Esquerda pra mim é isso, então não é esquerda, então Bolsonaro é de esquerda. Isso. Só que como é que isso foi definido? Porque já existia uma divisão de classes clara. Então, por exemplo, tinha a Câmara dos Lords lá e tinha a Câmara dos Lords baixos na Inglaterra, não tem uma coisa assim? Sim, daí um ficava na direita, outro ficava na esquerda e aí foi definido. Isso. Então, tipo assim, aí é que tá, tipo, o conflito de classes já existe, sabe? A ideia de diferenciação de classes já existe. A única diferença que alguém disse é, tá, esquerda e direita, por isso que vai ser esquerda e direita, pronto. Ah, meu Deus do céu, os caras querem reinventar... Para o marxismo e assim por diante. É a mesma ideia do cara que vai lá e pega e, não, quem sabe a gente faz uma cooperativa aqui pra fazer um pool de investimentos pra gente pagar as coisas aqui na nossa região, aqui melhorias na nossa região. Uma coisa que literalmente a gente já existe desde que é sociedade, sociedade, chamada Estado. Então, a gente tem que definir primeiro a diferença entre o liberal, que é supostamente o cara de direita, e o libertário, que é o que eu me identifico, né? O libertário, ele não é o cara que leu o livro do Adam Smith. O libertário é o cara que vem lá de Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, e aí nós temos os... Ele é o Paulo Cogos. Ele é o Paulo Cogos. Escolásticos, os Escolásticos Tardios, Escola de Salamanca, e depois os Austríacos, que passa por Mises, Hayek, entre outros. Falou Mises e falou Irmãos Grimm é a mesma coisa pra mim. Mesma coisa. Ah, eu li Irmãos Grimm aqui, então eu... O Enker disse que tá um pouco alto o som dele. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Mas é que eu acho que é por causa que tá aqui. É que tá bem bom o áudio deles aqui, diferente do outro que não tava tão bom. É que geralmente o headcast é tão bugado tudo. E o nosso volume tá bem baixo também, porque eu baixei ontem que eu tava berrando o microfone que eu tava perdendo. Por isso, tem esse ponto que é importante deixar. Então, assim, o liberal, de modo geral, ele não se diferencia tanto assim do revolucionário de esquerda. Tá bom, então. Por exemplo, parece que o Gustavo confunde a direita e a esquerda. Eu também um pouco. No sentido que pra mim, por exemplo, o Bolsonaro é de esquerda. Bolsonaro é de esquerda. Interessante. É, porque é um cara a favor do governo. É um cara a favor do Estado. É um cara político... O liberal é o mais próximo da esquerda, viu só? Viu só? Bolsonaro de esquerda! Os caras não esperaram dois anos. Dois anos os caras esperaram pra meter essa. Caralho! Milley é de esquerda. Com certeza. Milley, quando der merda e ele for tirado do governo da Argentina, pendurado de cabeça pra baixo, executado em praça pública... Ele não era de direita, né, galera? Ah, e como bigodinho, bigodinho também. Milley é de esquerda. Nazismo é de esquerda? Não, não, não. É de esquerda, de esquerda. Mussolini é de esquerda. Esquerdo é pata. Esquerdo é pata. Completamente esquerdo. Totalmente nulista. Totalmente a favor do povo, totalmente anti... 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 sei lá o que... Antimercado. Antim... não, anti... ah! Os nobres. Profissional. Pra mim, polícia. Com certeza, não, mas assim, o Bolsonaro é... Esquerda. Porque a esquerda é tudo isso, é ser a favor do governo, isso é que você é de esquerda. Isso, isso. Eu queria saber quem é que é o governante, porque eles nunca tem um governante que usou missis direitinho, né, pra eles usarem como exemplo, né? Porque o cara nunca se elege ou se elege, faz merda. Ah, não era, era... não usou missis direito. É, pra mim a esquerda é a favor disso, de aumentar o Estado. Então, assim, a definição do libertário, né, o economista austríaco, é aquele que não acredita que exista a solução... Bolsonaro e Lenin. Lado a lado. Bolso Lenin. Os dois a 80 quilômetros. Bolso Lenin. No Estado, né, e também que critica muito, acho que um tema que a gente vai poder debater e conversar bastante aqui, que é... É que assim, ó, o Bolsonaro não é de esquerda, o Bolsonaro é folgado. Entendeu? Ele... Por que que tu acha que ele, toda a família dele, a única coisa que eles fizeram na vida de trabalho foi entrar pra política? Porque ele adora mamar nas tetas do governo. Sabe? Por isso, ele adora mamar nas tetas do governo. Ele não quer trabalhar, ele não quer investir, ele não quer ser empresário, ele não quer... Ele quer mamar nas tetas do governo. É isso que ele quer. O problema do cálculo econômico, né, o problema da gente dar valor às coisas, né, ou... Como é que a gente cria valor, ou o que é valor, esse tipo de coisa. Então, é... Só pra gente colocar as peças iniciais aí. Esse já foi uma coisa muito errada, porque, tipo... O libertário dá valor às coisas. Já começa errado daí. Já falhou. Teu sistema falhou porque tu dá valor às coisas. E o que tem que ter valor são as pessoas. Não, não. Não as coisas. Pessoas jamais. Então, pra mim, ele já... É tão de esquerda que a gente vai chamar povo ou naro. Isso aí. A esquerda, existe a direita, existe quem defende o que veio antes da Revolução Francesa. Que nem direita é, né? Então, pra mim, tudo que veio depois da Revolução Francesa é a esquerda. É tudo esquerda. Tudo esquerda. Tá bom, amigo. Tá bom. Show de bola. Por isso que eles concordam tanto uns com os outros, né? Monarquia de esquerda. Monarquia feudalismo esquerda. Não, tudo que veio... Antes da Revolução Francesa. Não. Antes? Antes da Revolução Francesa. É a esquerda. Ah, realmente. Tudo que veio antes da Revolução Francesa é a esquerda. É verdade. Nunca existiu direita no mundo. A direita só começou a passar a existir quando o Bolsonaro saiu do poder, porque daí ele era de esquerda. E aí o Lula de direita. Quem que seria, pra você, dê um nome, uma pessoa, seria um representante do pensamento então do socialismo? Não, eu sou um marxista, né? São Marques é o elaborador. Não, é político. Você fala político, vocês estão concorrendo hoje? Não, pode ser da história mesmo, assim. Alguém do passado? Lenin, Perotts, que são um dos nomes mais expressivos, na minha opinião. Mas tem alguém que tá aqui desse lado do globo, aqui do ocidente, que não é uma eleição? Nós não somos do ocidente, tá gente? É, na verdade, assim, se tu parar pra pensar, a Rússia não... Ele quer que ele fale Fidel Castro, né? Sim, acho que sim. Nicolás Maduro, Fidel Castro... Esse que ele quer. Eles atuam pra organizar os trabalhadores pra mudar... Aqui teve o Prestes. O Prestes era um comunista de verdade. E o... Ah, mas ele quer um socialista. Ele quer um socialista. Sim, é o Prestes. O Prestes também é. Forma de organização social. Nós participamos do processo eleitoral, evidentemente, procuramos difundir o nosso programa, inclusive desmoralizar os limites do que eles chamam de democracia, que nós chamamos de democracia burguesa. Mas pra gente, a eleição, por vias eleitorais e institucionais, por isso simples, você vai se dirigir do capitalismo. Ah, não. Boulos, não? Mas ele é do PC, do PSOL. Acho que quando ele era líder do MTST, assim, trabalhando nessa parte, ele era mais socialista. Agora que ele tá concorrendo, ele não abraça mais essa parte, assim. Ele é de esquerda. Então, o marxismo se organiza desde o início... Lula é de esquerda, essa é engraçada também. Nos locais de trabalho, nos locais de moradia, organizando os trabalhadores pra mudança da forma de organização social. A eleição, ela tem como finalidade o quê? Colocar alguém pra gerir o capitalismo. Então, é completamente incompatível com o marxismo a ideia de que, via processo eleitoral, você vai mudar a forma de sociedade, porque eleição, por definição, é um mecanismo dessa forma. Teve o Bolsonaro, é verdade. Teve o Bolsonaro, que é de esquerda e socialista e comunista. É verdade, o Bolsonaro, realmente. Bem lembrado, Cauã. Bem lembrado, Cauã. A gente acabou de esquecer. O Alende, o Alende era, o Jânio era um pouco, mas não era muito, mas era. Mas o Alende, sim. O Alende... O Alende era. O Jango era? Sim, foi o que eu falei. Tu falou o Jânio. O Jango não é o Jânio. Eleição, fazendo a denúncia do que é o capitalismo, usando a eleição pra mostrar o que é a fraude do próprio processo eleitoral, onde tempos de televisão são os mais diversos e hoje a maioria nem sequer tem, onde o poder financeiro que é utilizado pra financiar as campanhas são os mais diversos possíveis, enquanto pessoas têm milhões pra gastar, trabalhadores organizados vão ter sempre muito pouca grana, fazer a denúncia das promessas que são feitas sempre aos montes, principalmente nas retas finais e etc., e que no final, de ambos os lados, intervencionistas, liberais, raramente são cumpridas do ponto de vista das necessidades das pessoas. Tu vê como é diferente quando o cara manja do que tá falando, né, e é coerente no que ele fala, né, o cara tá, o outro tava se embananando todo pra falar umas babaquices assim, que são completamente as nisses só de ouvir o que tá acontecendo. Pra falar que o Bolsonaro é de esquerda. Pra falar que o Bolsonaro é de esquerda, pra falar que... E ele saiu muito bem da pegadinha que o Junior Master tentou jogar nele. Tentou meter, né. Yeah, 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 yeah. Nós participamos do processo eleitoral sim, apontando inclusive os seus limites e as suas insuficiências. Você considera o Bolsonaro de esquerda? Veja, isso aí pra mim, nós já começamos, eu acho, com um bom termo do ponto de vista de quem tá escutando, que eu não brinco com palavras. Perfeito. Não brinco com palavras, pra mim o que importa é o conteúdo do que tá se dizendo, né. Se a pessoa quiser chamar o socialismo de beterraba, o importante é que esteja claro a que conteúdo se refere e o que ele significa, tá. No geral, esquerda e direita nunca tiveram sentidos bem definidos ao longo da história. Isso é um fato. São termos que não tem conteúdos claros. Normalmente, como que ele é utilizado? Ele é utilizado o seguinte, nas posições dominantes no país em um determinado momento, aquelas que tendem a ir no sentido de maior preocupação social ou igualitária, as coisas nesse sentido, são taxadas de esquerda. E aquelas que são mais voltadas pra tradição, como foi no período anterior e tudo mais, são chamadas de direita. Mas isso muda, né. Eu não acho que esquerda e direita sejam bons termos para definir nada. É óbvio que eu me situo como de esquerda, mas ao mesmo tempo, esquerdistas são vários outros, no caso, em profundas divergências e faço combate profundo contra eles. Agora, é claro que, historicamente, considerando o que foi chamado de esquerda e direita, dominantemente ao longo da história, o Bolsonaro jamais poderia ser visto como de esquerda em nenhuma dessas concepções. E de direita. Com certeza, com certeza. É óbvio, é óbvio. Ele literalmente defende o conservadorismo, ou seja, que as coisas voltem a ser como eram antigamente. Ele defende o grande capital e os acumuladores de capital. Ele defende o agro, que é dominante no país inteiro. Ele é contra a demarcação de terra indígena. Ele é contra a reforma agrária. Ele é contra a FUNAI. Ele é contra o meio ambiente. Ele é a favor das queimadas. Ele é contra os direitos de minoria. Ele é contra os direitos das minorias. Ele é contra o povo. Se não ficou claro ainda, ele é contra o povo. Ele é 100% contra o povo. É. Ele é a favor da família dele, no máximo. Exatamente. E eu vou lembrar aqui pra todo mundo, porque a galera é PL, partido Lulista, exatamente. Pra quem não lembra, o Bolsonaro propôs 200 reais de auxílio emergencial durante a pandemia. 200? 200 reais. 200. 200 reais. E aí, eles foram forçados a pagar 600. Mas eles ofereceram 200, e eles não queriam abrir mais mão do que 200 reais. E eles ainda achavam ruim da 200 reais. Obrigada por compartilhar o pedido da live, Fran. Obrigado, Fran. Beijo, Fran. Que o nome seja algo... A gente tem que ver o que ele é. O que ele defende. A serviço de quais interesses ele está. Quais as suas concepções. A classificação de esquerda e direita por si só. Isso é muito pouco. E o Lula? Pra gente entender. Volto a insistir. Se eu entender por esquerda aquilo que eu defendo, ele não seria de esquerda. Dentro do espectro político brasileiro, por exemplo, Lula e Bolsonaro, esse é o sentido que o termo normalmente é utilizado. Ele é chamado de esquerda porque o Bolsonaro é a direita. Percebe? O PSDB lá atrás. O PSDB lá atrás era a direita e o PT a esquerda. Com o surgimento dos grupos de direita com muita força que tem surgido no Brasil e vários lugares do mundo, o PSDB já não é visto mais como um partido tão à direita como era visto no Brasil nos anos 90. Não mudou o conteúdo? Não. Mudou as alternativas políticas dominantes. Agora, o PSDB é visto como um partido de centro em relação ao bolsonarismo. Percebe? Ou até de esquerda, às vezes. Em relação ao bolsonarismo. Então, são termos relativos. Depende de onde você está medindo. Depende de onde você está medindo. Depende da época. Depende do momento. Depende de quem é de direita. É tipo, depende do que você está medindo. Ele está falando. O Lula, comparado a mim, é de direita. Sim. Aham. O Lula, comparado ao Bolsonaro, é de esquerda. Isso. Entendeu? Depende de como é a régua que você está usando para medir. Mas a régua de dizer que o Bolsonaro é de esquerda não existe nenhuma régua. Não. Para medir que o Bolsonaro é de esquerda. Não tem como você botar porque ele é, tipo, dentro dos políticos que foram eleitos, é que ele está o mais à direita possível. Sabe? Tipo, foi o governo mais militarizado que teve no Brasil. Sabe? Tipo, se isso não é... Não diz algo sobre ele ser de direita. Stalin era homofóbicos. Gostei, Érica. Um pouco. Vou usar essa. No canal se chama. Eu vou usar para fazer uma camiseta. Stalin era homofóbicos. Muito bom. A gente tem que fazer uma camiseta e dizer, alô, Claudemir, salame. Alô, Claudemir, salame. Essa é uma boa. O céu... Maria, como você vê o Maduro e Stalin de esquerda? Não sei. Stalin eu não sei. Na minha visão, o Maduro já está apodrecendo. É que eu vi uma... É que tinha uma pessoa falando muito sobre isso. Tinha um babaca lá. O Maduro não é de esquerda. Maduro não é de esquerda. Tinha uma babaca lá. E daí eu fui pesquisar e eu achei uma matéria na revista Fórum sobre se a Venezuela é um país socialista. Não é. E daí a Venezuela não é um país socialista. Porque ela não tem como ser socialista porque ela ainda vive sob um regime capitalista. E um país que vive sob um regime capitalista não tem como ser socialista. Não, mas não é nem isso. Assim, ó. O Maduro em si, ele basicamente, para garantir a governabilidade dele, ele entregou todo o governo para os militares. Então os militares dominam tudo lá. Seja banco, seja petrolífera. Tudo é dominado pelos militares. E ele foi lá e ainda se converteu para a Universal do Reino de Deus. Ele não tem nada. Ele só fala que ele é socialista por conta do Chávez e para pegar essa galera, uma parte da população que acredita na revolução que o Chávez fez. Mas não é. E nem o Chávez era também. Só que teve ali um grande ataque das elites, principalmente no governo Chávez, que eles tentaram derrubar ele via golpe militar. E não conseguiram. E aí o Maduro entregou tudo para os militares. E no final, o Maduro e o Chávez entregaram para os militares. A ditadura do Chávez também foi uma ditadura militar. Não deixou de ser uma ditadura militar. Gabi disse que nenhum país é socialista hoje. Todos têm organização econômica na mão de interesses privados. Depende. Depende da interpretação. Até a China. Depende da interpretação. Não tanto. O Elias Jabor, ele entende a China como um socialismo do século XXI. Porque aí é que tá. Essa é a grande questão. Porque, tipo assim, tu não vai aplicar o mesmo socialismo que foi aplicado na Rússia, na China, no Brasil, em Cuba e nos outros países. No Vietnã, por exemplo, que também é um país bem fortemente socialista. Mas no contexto de experiências econômicas que eles avaliam a China, a China tem uma grande presença do Estado na sua economia. Uma presença maciça do Estado que não é da ordem capitalista. É de uma vertente socialista. Então, o Elias Jabor, no livro dele, que ganhou prêmios internacionais, inclusive, ele define a China como um socialismo do século XXI. Que foi adaptado pra esse momento da China, pra esse momento do mundo. Sabe? Então, porque é toda... Ele é o socialismo que cabe atualmente. Exatamente. Por quê? Porque o socialismo parte da materialidade histórica. Ele não pode simplesmente... Vamos aplicar isso aqui que foi pensado pelo Marx em... Ele não pode ser imutável. Não. Vamos pegar isso aqui do Marx, que ele sugeriu em 1700. Vamos pegar isso aqui que o Lenin e o Trotsky e o Stalin fizeram na Revolução Russa. E vão aplicar no século XXI. Não tem como. E pra realidade da China também não. A realidade da China é muito diferente da realidade da Rússia do século XIX. Então, baseado no que a gente tem de concreto da realidade, o que a gente pode fazer pra implantar um Estado socialista hoje? E foi esse caminho que a China tomou. E foi esse caminho que deu certo pra eles. Coincidentemente, deu muito certo. Claro que houve um processo de transição demorado. Mas hoje eles colhem os louros e possibilidade de crescimento quase infinito, né? É uma coisa que eu toco por conta própria. Mas um dos primeiros vídeos que eu fiz, o título era algo como Esquerda e direita não significam nada. Perfeito. Bom, tem alguma coisa aí pra falar sobre isso? Ou você concorda que Lula e Bolsonaro, no caso, são antagônicos? Mas, ao mesmo tempo, tem mais a ver com o grupo dominante do que com os ideais que defende? Não, eu acho que sim. Dá claramente pra classificar o Bolsonaro mais à direita nesse espectro e, com certeza, o Lula mais à esquerda. Mas dá pra perceber claramente que também as agendas revolucionárias evoluíram muito rápido nos últimos 20, 30 anos, né? A gente tem um negócio chamado Janela de Overton, que é a janela que classifica o que tá mais à direita ou mais à esquerda. E aquilo que você consideraria, por exemplo, de esquerda, 30 anos atrás, hoje é considerado de direita. Por exemplo, Rumes, entendeu? Caras Locke, caras que eram super radicais... Não me fala de nomes, me fala de propostas, o que é que... Qual é a ideia que antes era considerada de esquerda e agora considerada de direita? Qual é a ideia? Qual é a ideia? De esquerda, 300 anos atrás, 200 anos atrás, hoje são considerados caras de direita, liberais. O próprio conceito de liberal era um conceito de esquerda. O liberal era o cara de esquerda, né? E hoje, a janela de Overton andou tanto pra esquerda, que o cara que permaneceu no mesmo lugar hoje é considerado de extrema-direita, exatamente por causa dessa questão das tradições. É como o cara hoje diz que escuta Rush, que é um clássico, né? É um clássico pra quem não sabe, não conhece música clássica, não conhece a erudição, não conhece a história. Então, de fato, o Rush... É uma voz vinheteira. Ou, vou colocar o Vitor Camus, era o meio, mas sei lá, o Metallica é um clássico. E, na verdade, é só a janela de Overton, né? Que simplesmente andou tanto para... Um clássico, amigo. Não deixa de ser um clássico só porque tem coisa mais velha. Não, e tu não pode aplicar uma coisa, assim, pra política, porque tá... Tudo bem, um posicionamento que 20... De 100 anos, 200 anos atrás, por exemplo, ser a favor de escravos era uma coisa que esquerda e direita eram meio favoráveis. Não sei se é esquerda e direita, mas... Por exemplo, tu pega os democráticos republicanos e, tipo assim, mesmo as pessoas liberais daquela época ainda concordavam em ter escravos, sabe? Tipo, era uma coisa, assim, que é da questão moral que a gente vivia. Mas isso não muda o fato de que o conceito de esquerda e direita englobam a defesa, um, a melhor qualidade de vida da população e o outro, o aumento do lucro, o aumento da exploração por parte do grande capital e o governo fazer isso pra beneficiar ele. Que é uma coisa que a direita costuma fazer. Que é uma coisa que é intrínseca à direita, defender os direitos dos mais poderosos. Esse é o ponto, que eu acho que tem que ficar, que fica mais claro. Tá, a Gabi botou assim, ou Gabi, Gabi, não lembro agora, a Gabi, né? Concordo que não tem que ser algo imutável, mas também temos que ter algum rigor. A China teve, sim, uma experiência socialista. A parte da herança foi a centralização econômica mais forte no Estado do que em outros países. Mas a base econômica voltou a ser propriedade privada nos meios e esse segue sendo um ponto central do que seria o socialismo. Após a propriedade privada não ser retirada. No entanto, é passageiro. E continua sendo passageiro. Tanto é que a China tem um planejamento de... Ela tá cada vez mais centralizando. Por exemplo, teve uma bolha imobiliária recente lá que acabou estourando e acabou... E a empresa que tava coordenando acabou tomando um... Dando um tufo em todo mundo e o governo fez ela... Evergreen, se não me engano. O governo emparedou ela e meio que tipo assim, ó, tu vai ter que arrumar essa parada aí porque a bolha imobiliária que tu causou e a exploração que deu poderia causar um problema bem maior. Então, o governo foi lá e abraçou aquela parada lá. E o objetivo o que que é? Que o Estado tenha cada vez mais controle das empresas. Porque uma empresa como a Evergreen, ela tem que ter pelo menos 50% mais um do Estado como administrador. Então, é esse o ponto, sabe? Tu tá dentro do mundo capitalista. Que tu precisa do dinheiro do resto do mundo pra sobreviver. Como é que tu adapta o socialismo pra essa realidade? E é isso que eles tão fazendo na China ao longo desses últimos 40, 50 anos. Eles jogam a longo prazo. Então, tu não pode esperar que eles simplesmente implementem o socialismo full, assim, como é esperado. E a transformação total do Estado em um Estado socialista num curto prazo por conta disso. Porque tu tá vivendo numa comunidade global capitalista. Então, aos poucos, eles tão implementando etapas do socialismo, que eles entendem, né? E o objetivo deles é até 2050 eles conseguirem fazer a conversão pra um Estado socialista de verdade, né? Isso foi o que eles falaram, pelo menos, no Partido Comunista. Na... Como é que é o nome? Na convenção do Partido Comunista. Se eu não me engano, é uma parada assim, tá? 2050, não lembro com certeza agora. Uma adição revolucionária, né? Obrigada pela rosa, Éder. Da revolta da sociedade que um cara que escuta a Rush hoje é considerado um tiozinho tradicional. Show. Tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Tenho sim, eu considero assim interessante. Não, peraí, só uma coisa, tem mais uma coisa sobre o que ele falou? Não, não, fica bom pra... Pode falar, então. Então, eu vou engatar nessa, porque isso gera um tema bastante interessante. Sim, realmente, os liberais eram vistos como de esquerda ao longo de muito tempo. E a razão era muito simples, né? Que o que eles defendiam entrasse em vigor, várias leis, setores dominantes da sociedade, direitos hereditários, tinham que cair. E vou dar um exemplo pra gente ver como é que a coisa é bastante curiosa. O que era a direita na Inglaterra no século XIX? A direita na Inglaterra no século XIX eram organizações feitas principalmente por uma aristocracia de sangue, herdeira das principais terras da Inglaterra, e que não mais produziam diretamente naquela terra, nem como comandante da troca, vamos chamar assim. Eles simplesmente arrendavam essas terras. Aí sim, vocês vinham capitalistas que exploravam e pagavam uma renda anual. 15 mil libras, 20 mil libras, hoje seria algo como, sei lá, 200 mil reais, 500 mil reais, um milhão. E o que acontece? Com o desenvolvimento do mercado capitalista, a produção na Inglaterra, um país frio, o principal país capitalista do mundo, era muito mais improdutivo do que a Ucrânia, que a gente vê a guerra até hoje envolvendo questões agrárias e tudo mais. Então existia na Inglaterra uma coisa que se chamava Lei dos Cereais. Essas leis eram o quê? Taxa ofendegária, imposto. Qualquer alimento que era produzido fora da Inglaterra, pra poder entrar na Inglaterra, tinha que pagar uma taxa altíssima. E pelo que lutava a direita inglesa aristocrática e contra os liberais? Lutava para que as taxas ofendegárias continuavam, porque as taxas eram condição pra agricultura inglesa, continuasse a prosperar e os proprietários ganharam sua renda em cima. Não, eles lutavam pra que tivesse mais impostos. Ah, tá. Para a terra. E os liberais lutavam pra quê? Contra as leis dos cereais, contra os impostos. Os liberais. Os liberais? Não, aí sim, a aristocracia era a favor dos impostos, os liberais eram contra os impostos. E da Inglaterra, contra os partidos. Câmara dos Lordes, contra Câmara dos Comuns, todo um conjunto de partidos, que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então olha que curioso. Por que os liberais eram a esquerda e eles se tornaram a direita? Porque o mundo se tornou inteiramente capitalista. Os liberais lutavam pela criação dos mercados contra os direitos de sangue, que a pessoa simplesmente por nascer em uma determinada família, ela tinha direito, por exemplo, a um determinado taxa estatal, ou ela tinha direito a uma renda que adivinha da propriedade da terra, do qual ela se pergeria. O confronto entre David e Ricardo, que era na época os pais do liberalismo, e sim, seria a esquerda, frente, por exemplo, a Thomas Malthus, que seria a direita. O que defendia Thomas Malthus? Imposto, taxas, proteção da aristocracia inglesa. Aristocracia inglesa, por sangue e por tradição, era quem tinha direito à posição dominante na Inglaterra econômica e politicamente. E o que era o liberal? Era um cara que, de fato, para prevalecer uma sociedade do mercado, que é o tamanho do capital que manda, e não vínculos diretos de pessoa para pessoa, não títulos de nobreza, que já está pré-determinado, de maneira hereditária, o liberal tinha que lutar contra essa aristocracia. A batalha inglesa do século XIX é a batalha pelo fim das leis reais, que terminou pela vitória dos liberais. O que acontece no período seguinte? Claro, hoje os liberais podem ser conservadores, porque é a sociedade pela qual eles lutavam que venceu. Óbvio, né? Sem palavras. Óbvio, né? Sem palavras. Mas, setor, por que que eu vou lutar para mudar agora se eu quero que seja assim? Se o meu lado ganhou. Ah, mas é que a gente pode melhorar para o resto das pessoas. Hum, mas e eu? Mas de que forma isso beneficia o Grêmio? Títulos de nobreza que garantiam a propriedade da terra da Inglaterra, da Irlanda, uma aristocracia de sangue, que foram quebrados. Percebe? Entendi. Então, claro, quando ele se torna um setor dominante, porque vencer, eu acho até bom, tá? Nessa contenda aí, se eu tivesse que escolher, eu prefiro os liberais ingleses do que os aristocratas, né? Que tinham direitos de sangue, herdados, hereditários e tudo mais. Então, claro, por isso que o liberalismo hoje se coloca como conservador. É o mesmo liberalismo. A diferença é que antes ele não podia ser conservador, porque ele tinha que lutar contra os setores dominantes da sociedade. Quando o libertário vem e diz que ele é revolucionário, é papo frado. A Revolução Francesa teve vitórias, depois demorou esse processo, as coisas que só vai se consumar no século XX. É um processo incompleto, sem dúvida. O fato é que os liberais, ou seja, a defesa do mercado, do tamanho do capital, um poder político, um poder econômico que não se dá por direitos de sangue herdados e vínculos diretos de pessoa para pessoa, mas um poder que se dá pelo tamanho do capital e pelo mercado. Isso venceu. Então agora os liberais são conservadores. Porque agora precisam manter, consolidar e continuar com a sociedade que eles criaram. Apesar dos diversos problemas que tem. O que você acha? Não tem o que achar. Mas é no sentido de que eles fizeram uma revolução, derrubaram o que tinha direito sobre as coisas e aí agora são conservadores porque querem manter. Então eles não são tradicionalistas nem querem um resgate. Eles querem manter o poder que eles conquistaram. O fato é que eu acho que a principal discussão entre o liberal e o marxista e o comunista e o socialista, que pra mim é a mesma coisa. Eu sei que obviamente talvez seja até uma ofensa pro Gustavo, mas assim, do meu ponto de vista tradicionalista é muito semelhante. A nossa discussão, ela é teológica. Ela é uma discussão puramente teológica. Existe direito adquirido, existe uma hierarquia, a gente é obrigado a ser justo ou a gente tem que usar a justiça que tiver. Eu acho que é mais a grande questão sobre toda essa esquerda que vem depois da Revolução Francesa, porque assim, dizeram os aristocratas, usavam peruca, dançavam, gostavam de trabalhar com os vagabundos, então a esquerda fez certo, o liberalismo fez certo, tirou eles do poder e aí tá beleza e agora nós vamos continuar a Revolução. Tá julgando pessoas nobres que adquiriram uma nobreza. O cara vai defender os aristocratas, os libertários que antecederam ele, estão se revirando no túmulo. Já que ele gosta tanto de palavras, deixa eu só ver aqui o que significa adquirir. É por um direito de honra, entendeu? Porque os seus antepassados foram lá e fizeram as grandes conquistas. E aí, o que aconteceu... Ou seja, ele tá defendendo os aristocratas que os libertários foram contra. Não, que os liberais foram contra, ele é libertário, não é liberado. É verdade. Foi uma revolução, uma guerra, quem tinha mais força, mais poder, suplantou o poder do outro e aí criou a naranja. E aí tu tem que ficar pra sempre recebendo por causa disso, pra sempre ter direito a ser rico por causa disso, porque lá no passado, seis gerações atrás, teu pai foi lá e deu um tiro. E trabalhou e conseguiu uma coisa e aí tu não fez nada. Deu um tiro numa guerra. Ah, deu um tiro numa guerra, é verdade, verdade, verdade. A tira de que, supostamente, que eram todos amorais e não trabalhavam, eram vagabundos, exploradores e tal. Mas eles eram... Mas eles eram... Eles eram uma monarquia, eles... O povo tava passando fome. É. Não só a monarquia, mas toda a realeza, né? A aristocracia completa, né? Santizado, né? Então, assim... Júques, nobres... Eu acho que o que tá destruindo a sociedade, a sociedade está na beira de um colapso civilizatório, claramente. Nós estamos flertando aí com um colapso civilizatório a qualquer momento. A dívida global é 400% do PIB. Uau! Então, diz assim, ó... Dívida não existe mais. Pronto, todo mundo apaga. E a dívida não existe mais. É isso, acabou a dívida. Porque isso é uma coisa totalmente, assim, etérea. É. Não é uma coisa... Não é uma coisa palpável. Não. Uma dívida não é uma coisa palpável. Dívida de um país, né? De um mundo... Se todo mundo decidir que todas as dívidas... Que as dívidas não existem mais, as dívidas não existem mais. E aí a dívida não é de um bilhão e nós não estamos em colapso. Pronto, resolvido. É. Então, eu acredito que uma boa parte do problema vem da Revolução Francesa. Que depois se cria essa narrativa romântica, né? Pegamos os nobrezinhos ali de peruca, matamos, enforcamos 20 mil passos. Isso, foi isso que a gente falou. Nada, nada levou a isso. Foi... Ah, brinks. A gente tava querendo aqui fazer umas brinks. Não, não, não. Tão muito saco cheio. Vamos matar eles. Mas também, padre... Então, eu digo que é teológico porque, assim... Se a pessoa não acredita em Deus, não acredita no padre, não acredita no sacramento, não acredita no poder hereditário, óbvio. Tudo o que for dito sobre a esquerda, a evolução e o marxismo vai parecer corretíssimo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara! Metendo Deus na parada. É tipo assim... Não... Porque, assim, ó... Não, é assim, ó... É assim, um... O outro cara, ele tá debatendo o Machado de Assis. E aí, o careca vai lá e responde com Turma da Mônica. Não, com o Paulo Marçal. Com um dos 45 livros do Paulo Marçal, ele tá usando como argumento. Cara, meu Deus! Cala a boca, sabe? Porque, tipo assim... Socorro, ó. O cara... O que que tem... O que que tem nessa pessoa de... Três séculos atrás, que foi lá, deu uns tiros numa guerra, ganhou um título... Por que que ela precisa... Ela ganha isso pra sempre? Ela ganha esse direito pra sempre? Deus? Por que Deus? Por que Deus fez ela dar um tiro no lugar certo? Sim. Não faz sentido. Se minhas contas estiverem certas, a luz aqui foi embora dez vezes. Posso pedir música? Pode. Pode pedir a música do final do live. Mas qual é a empresa que tem aí... Ed? Qual é a empresa de vocês aí? Porque a nossa aqui é privatizada, mas é boa. Ah, e eu sei por que que não tá dando certo. É porque lá tá em dólares. E não reais. Ah, não. É daí é complicado. É daí não tem como, daí não tem como. Tá, mas eu vou arrumar isso aí depois assim que terminar. Eu faço isso aí daí. Aí eu boto centavos lá, que daí dá mais certo. Sorry, gente. Já pra ter tocado... A Impastor. A Impastor. A Impastor. Peraí que eu vou botar aqui só o A Impastor pra gente ouvir aqui. E aí, Nunes? Tudo? Vamos achar que a gente tem que terminar esse vídeo. Tô ficando com raiva desse vídeo. A pessoa que acredita em Deus, que teme, não a terra, não teme... Eu faço certo? Não porque eu tenho uma... Tá, então libertar, no final das contas, é só liberal, só que em vez de ser liberal, ele acredita em Deus e nessas palhaçadas teológicas. É isso, né? Não tem outra explicação. Eu acredito em Deus, então eu posso aqui passar fome enquanto os monarcas estão lá fazendo festa e enchendo a pança. Isso. Os monarcas não. A nobreza, no caso, é dos empresários agora. É. Que os empresários são bons, né? É, exatamente. Ferrar. Eu faço certo porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo da justiça divina. Então eu acho que essa é uma postura muito diferente, muito distante... Do cara pegar e analisar a materialidade histórica e ver o que aconteceu de verdade, né? É. Nossa, é incrível. As duas linhas de pensamento e a gente não vai chegar numa concordância. E isso é um problema, sabe? Isso é um problema muito sério, porque assim... Eu fico embasbacado quando eu entendi o conceito de materialidade histórica. Eu fico embasbacado porque um lado tá dizendo o seguinte, vamos analisar a história, vamos ver o que aconteceu e a partir do que aconteceu na história, vamos aprender. E o outro lado diz assim, não, é uma coisa assim, ó, vamos fazer tal coisa, tal coisa que vai dar certo. Baseado em quê? Baseado em Deus me falou. Baseado em... O Mises escreveu isso aí e vai dar certo. Alguém testou? Não, ninguém testou. Mas vai dar certo. Vai lá, faz que vai dar certo. E as pessoas levam a sério essa opinião. Eu sei que eles levam a sério essa opinião. Assim como eles levam a sério o Pablo Marçal se candidatando, a gente sabendo que ele vai fazer merda. Mas as pessoas ficam... Mas vai que dá certo esse imbecil ser prefeito, sabe? Vai que dá certo esse imbecil ser presidente. E as pessoas da aristocracia francesa não eram tementes a Deus. Porque elas não viviam do jeito que Deus falava na vida. Claro que não. Mas claro que não. Então... Por que elas têm direito? Não, mas é que Deus deu direito pra eles e foda-se. Quando? Ah, quando a igreja decidiu. Então, tu já tem que... A ideia do libertário depende do Vaticano, do Papa não ser um maluco das ideias lá que tá fazendo as coisas de qualquer jeito só pra ganhar dinheiro e comer criança. Sabe? Tipo, é tudo... Depende de tudo isso. Depende de todas aquelas pessoas serem completamente... Idôneas. Idôneas e Deus ter falado através delas e abençoado todo mundo. E a partir disso, agora toda a linhagem deles tá abençoada pra sempre. Foda-se. O que eu sou capaz é de entender o outro pelo que ele acredita, pelo ponto de vista, pelas convicções dele, eu falo, ah, então ele tem tais convicções, então é natural... Baseado em fatos, né? Baseado em fatos são as convicções da pessoa. Sua opinião. Mas o argumento dele que ele colocou que, na verdade, aqueles aristocratas daquela época estavam contra o mercado, querendo, inclusive, taxar os celiais e tal. E por isso que os liberais venceram, porque os liberais queriam justamente que isso fosse derrubado. Então, necessariamente, ele tá dizendo que naquela época, né, aqueles aristocratas... Mas já era uma aristocracia decadente, entendeu? A revolução na Inglaterra aconteceu antes da francesa, que não deu pra perceber muito bem. Mas o liberalismo já veio derrubando... Ai, meu Deus, tudo que importa é a revolução francesa. Daí a tua vida... Não dá pra tu analisar tudo a partir da revolução francesa, né, moço? Os tradicionais, aqueles que eram tementes a Deus, que não tinham... Que eram cheios de virtudes... Como é que tu sabe? De onde é que tu tá tirando isso, filha da puta? De onde é que tu tá tirando isso, que os caras eram tementes a Deus? De onde é que tu tá tirando essa ideia, idiota? De onde é que tu tá tirando isso? É o Pietro Bertolazzo. Puta merda, é pior que o Pietro Bertolazzo. O de que tinham a honra. Por exemplo, esses monarcas atuais da Inglaterra, eles foram trocados. São fantoches esses que tem aí hoje. E de fato... São clones? Clones? São decadentes, entendeu? E a própria aristocracia de peruca, que faz oito refeições por dia e passa o dia na balada, de fato não tem nenhum direito mesmo. Então, assim, o século de... Tá, então tu tá te contradizendo. Eu não tô entendendo o que ele quer dizer com isso. 18, século de... Tem uma aristocracia que é boa, então, é isso? Fala sobre a questão dos liberais, que ele falou. Que antes os liberais eram de esquerda e agora os liberais são de direitos. Um século em que a aristocracia real, o poder que emana de Deus, ele já foi completamente destruído. Então, de fato... Qual? Quando o Papa era o Borgia? Os Borgia? Qual? Quando a Inglaterra não era cristã? Quando... Porque a Inglaterra não foi sempre cristã. A Inglaterra não nasceu cristã, né? E outra, quando é que foi quando o Henrique, o rei Henrique foi lá e fez uma igreja só pra poder se divorciar da mulher dele? Eu não sei. Ele não é claro nas coisas que ele fala, meu Deus. Nossa, vai dizer que piora, mas falta dois minutos só. Melhor antes, alguns com direitos lá. Ele acredita que a aristocracia sumiu naturalmente. Os caras acreditam que existe um espírito que rege a sociedade que nem a mão do mercado. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Botar um governo na mão desses imbecil, cara. Mas de qualquer maneira, totalmente... Não, porque Deus vai abençoar. Fica calmo que Deus vai abençoar. Depois da Revolução Protestante do século XVI, tudo meio que foi virando liberal e foram derrubando todos os direitos adquiridos. Então, no século XVIII, de fato, não tinha muita virtude de um lado ou de outro ali. Mas o fato é que quando houve realmente o ápice da civilização, que foi a Idade Média, o ano 1000... Ele é a Pietra Bertolasi! Ele é o Pietro Bertolaso! Tá, esse aí é o marido da Pietra Bertolasi, né? Porque se eles não são casados ainda, eles deviam se casar. Ele é o par perfeito. Ou será que eles são irmãos? Daí eu vou ver aqui o nome do cara, ele é Bertolasi mesmo. Como é que é o nome dessa pessoa aqui? Ah, eles nunca colocam o nome das pessoas, eu acho. Tá bafado. Tá bafado aqui dentro. Tá bafado aqui dentro. Ah! Por que que... Ô, Redcast, porque vocês nunca colocam o nome dos convidados. Que saco isso, né? No vídeo completo tem. Tá, o que que tem? Os tementes a Deus invadiram e pilharam o país, escravizaram e dizimaram povos. Hoje em dia vendem empresas do povo pra amigos a preço de banana. Aqui no Brasil, os tementes a Deus mataram quase todos os indígenas. A gente tava ouvindo, a gente tava ouvindo, ouçam um episódio muito bom do Medo e Delir em Brasília, chamado Sonho de Amutara, sobre o retorno de um, um dos mantos dos Tupinambás, que tão lá na Europa, aqui pro Brasil. E eles falam como os Tupinambás foram quase dizimados pelos tementes a Deus. É. Entendeu? Grandes virtudes. Gente muito boa, com direitos dados por Deus, assim, ó. É. Ah, e os mapuche, os espanhóicos, os mapuche. Os mapuche, os incas, os aztecas. Uma brutalidade, assim. Todas as tribos originárias africanas, que foram dizimadas por dinamarqueses, por portugueses. Não, mas veja bem, não foram eles que fizeram isso. Foram os próprios africanos que fizeram isso mesmo. Foram, eles odiavam. Eles mesmos se escravizavam, Maria. Às vezes, assim, ó. Eu não gosto da xenofobia asiática, mas eu acho que eles têm 100% de razão. De eles serem isolacionistas, né? Sim. Eles conseguiram manter. Por bom tempo. Não. Até hoje. É, mas... Eles ainda são eles. Mas eles passaram por... Entre eles. Não, Maria. A China foi invadida pela Inglaterra. Tá. E... E foi durante séculos também. Tá, e foi... Eles voltaram depois. E o Japão teve os portugueses e... E os ingleses. Exatamente. Mas eles conseguiram manter a essência deles. Sim, isso, isso. Os povos deles. Eles ainda são todos descendentes de quem morava lá originalmente, sabe? Nesse ponto, sim. E, assim... Coreia também. A Coreia, o Vietnã... O Vietnã, tá, ele teve a miscigenação francesa e tal. Mas, tipo... São xenófobos, mas a xenofobia deles ajudou eles a manter quem eles são. Enquanto a gente tá aqui... A gente... Eu falo da gente como nação, tá? Invisibilizando os nossos povos originários. Isso é triste. Que os nossos descendentes ajudaram a matar. É. Nossos ascendentes. Entendeu? Nossos ascendentes isso. Que os nossos ascendentes ajudaram a matar. E a gente acha que porque os nossos ascendentes vieram aqui e mataram quem tava aqui, tudo é nosso por direito e nada é deles. Isso. Tudo é nosso, nada é deles, nada é deles, tudo é nosso. E outra coisa... Esse manto de Tupinambá não vale pra nação Tupinambá. Não. Vai ficar num museu. É. Entendeu? Eles não vão poder usar essa peça que tem uma significação espiritual, um significado espiritual pra eles, um significado histórico. É. Uma coisa que eles fizeram com as próprias mãos. É. Não pode ser deles. Dei uma procurada, eu tava vendo, é muito bonito. É lindo o manto de Tupinambá. O que é hidrogenia? Alguém perguntou pra gente aqui. A Bertolase não é a luz do Superman, a própria. Ela também falou que o ápice da humanidade é a Idade Média. É. Também falou. E o ápice civilizatório, aquelas pessoas realmente eram extremamente elevadas. E ali... Eram elevadíssimas. Não existia necessidade de avaliação. Eram elevadíssimas que elas morriam de gripe. Não. Era muito elevado. Eles eram tão elevados que os papas faziam a festa com a criançada, né? Com a criançada, com as mulheres. Não precisavam fazer com a criançada. Mas faziam com criança também. Com as mulheres ninguém se importava. Eles morriam de gripe porque eles não lavavam a mão. Teve papa que teve filho, teve família. Sim. Por isso, The Borgias. The Borgias. Eu assisti The Borgias. Foda-se se é accurate, mas é divertido. Mas tipo, as pessoas... Né? É. De uma troca. As pessoas simplesmente tinham relações e a vida funcionava relativamente bem. É claro que... Bem, bem, bem. Ai, cara, vai tomar no cu. Tu cagava no balde e jogava pra ir pela janela da tua casa. Morria de... E torcia pra morrer aos 30 anos de praga. Os revolucionários aí recontaram a história, né? Mas a gente tá muito longe do nosso ápice. É sempre essa paradinha assim, não, mas é que... Ah, o iluminismo recontou a história. É, eles recontaram a história e aí fizeram parecer que era tudo ruim antes, mas não era verdade. Todo mundo era feliz antes. Não é verdade. Era. Aí que era bom porque era comandado pelos cristãos, pela igreja. A gente tá, na verdade, numa grande decadência. E o século XVIII e XIX? Tamo em decadência desde o século XV, né? Desde o século XV a Terra tá em decadência, a civilização tá em decadência. A gente nunca teve tanta civilização... Foi tão civilizado, nunca teve uma moral tão permissiva ao ponto de, no caso, de a gente ter mais abertura pras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente limar coisas que são consideradas muito ruins, mas que naquela época não eram. Né? Coisas que... Direito das crianças, por exemplo, sabe? Todo fato das crianças não precisarem morrer trabalhando numa mina de carvão com cinco anos é coisas da nossa civilização atual que não tinha cem anos atrás. Pois é. Eles não tinham saneamento básico. Estamos numa decadência civilizatória. Saneamento básico, água encanada, luz elétrica... Como é que é? Ah, eu esqueci o nome da... Não sei. Escola pra todo mundo? Não. Sabe? Tipo, como é que é? Ah, esqueci a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Já foram uma grande decadência. Você sabia que existe curso superior? Não. Bom vídeo. Gostei. Segurança alimentar. Isso que eu ia falar. Segurança alimentar. Que não é ainda ideal, mas tá bem melhor do que era há muito tempo atrás. Daqui naquela época, assim? Isso aí?